Música Música Eu estou aqui com o Alan que veio trazer um carburador para um carro que está aqui no momento que a gente está fazendo esse vídeo caso vocês não tenham visto o Alan ainda em breve vocês vão ver ele trazendo os carburadores e aí vocês vão conhecer um carro onde a gente está instalando os carburadores estou aproveitando a presença do Alan aqui porque no Fusquinha da Cátia a gente vai colocar uma dupla carburação não adianta a gente fazer um blueprint não adianta a gente fazer todas as modificações que a gente vai fazer e não fazer e não melhorar a parte de alimentação e eu tenho aqui duas carcaças que estão mais ou menos boas né Alan? estão de repente a gente pode trocar só essa aqui que o álcool já comeu um pouquinho né mas essa aqui não é boa aí eu tenho uma na oficina não eu te arrumo ela para você não, tranquilo então o que eu vou fazer o Alan vai levar agora lá para a oficina dele para a J carburadores ele vai levar o conjunto aqui que eu tenho da dupla carburação e a gente estava conversando a respeito e ele me fez duas propostas que eu achei bastante interessantes a primeira ele vai usar uma borboleta no lugar de 32 milímetros aqui ele vai usar uma borboleta de 34 milímetros similar a uma que ia no SP2 para tentar melhorar um pouco o fluxo do ar aí já que a gente está com um cabeçote otimizado essa é uma das modificações uma outra modificação que a gente estava discutindo aqui é que o difusor original que a gente tem aqui é um 24 o difusor do SP2 era 26 né isso por outro lado a gente vai eu acredito que a gente vai manter alguma coisa mais próxima do 24 pelo que a gente estava conversando mas ele vai dar um tratamento especial para o Venturi lá e então você vai levar para a oficina né vamos levar para a oficina tá e então amanhã provavelmente eu dou uma passada lá para a gente fazer uma para a gente dar uma olhada o que vai ser feito então você espera para quando a gente estiver lá a gente poder acompanhar esse serviço tá jóia, obrigado então Alan obrigado você Tanan bom, a gente está indo lá na AJ Carburadores agora com o Saura a Saura está levando a gente que a gente vai conhecer a oficina do pessoal lá e eu acho que daqui uns 10 minutinhos a gente já chega bom, a gente chegou na AJ Carburadores fomos muito bem recebidos novamente pelo Alan obrigado Alan e ele falou uma coisa e eu não estou acreditando que esse daqui é aquele carburador feio que eu tinha deixado com ele o que você fez aqui Alan que está brilhando tanto? deu banho químico nele passando ele no descarbonizante na soda cáustica e depois deu o brilho tá, esses produtos que ele tem aqui que ele já me mostrou não é uma coisa que a gente encontra em auto peças igual às vezes o descarbonizante que eu mostro para vocês é uma coisa muito mais especializada e por isso que ele fica desse jeito eu acho que se a gente cuidar e depois não usar nenhum produto agressivo aqui ele vai se manter né ele fica todo preto depois você só passa na gasolina e ele já fica branquinho desse jeito tá então ficou maravilhoso aqui a gente está está sem os ventures ele está finalizando aqui a montagem dos nossa, sabe como está bonito? nem parece o mesmo ele está finalizando aqui a montagem de peças que a gente já está acostumado a ver mas hoje a gente veio aqui na na J Carburadores para mostrar o que eles vão fazer aqui na na borboleta que a gente estava originalmente com a borboleta de 32 e a outra semana o Alan ele foi lá em casa ele levou o carburador para o carro de um cliente que logo vocês vão ver o carro que é tá, eu acabei conhecendo ele o cliente comprou o carburador com ele como ele estava relativamente perto de casa e ele gosta dos nossos vídeos ele se prontificou a ir lá entregar e de quebra conhecer a gente então a gente acabou conversando a respeito do 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 motor do Fuscat ali e e eles fizeram a proposta pra gente de fazer uma usinagem nas nas bases aqui e e colocarem uma borboleta do SP2 de 34 milímetros no lugar de 32 o que que isso daí vai melhorar no funcionamento do motor você imagina que com a borboleta toda aberta do jeito que ela está aqui o eixo ainda representa uma restrição ao fluxo de ar então quando você tem uma borboleta um pouquinho maior é você melhora você diminui a resistência que existiria aqui na na parte da borboleta e por outro lado a gente não vai mexer em diâmetro do Venturi a gente não vai mexer em outras características aí do do carburador porque a gente quer priorizar o torque também em baixa rotação sempre mas a gente quer melhorar o fluxo em alta então quando você tem a oportunidade de fazer isso que é o caso do carburador do 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 o Solex 32 que a base ela solta do do corpo do carburador você tem o a possibilidade de fazer só esse serviço sem alterar o restante do carburador o meu pedido inicial pra ele era fazer o fazer essa modificação mas ele se propôs também eu vejo que foi excelente pro pra mim ele se propôs a dar uma revisada aí no nosso corpo e a gente tá com um carburador novinho pra ser sincero pra você eu nunca vi um carburador brilhar tanto cara e eu conhecendo as bases que a gente tinha então agora a gente vai mostrar ali como que é feito o serviço bom, aqui a gente tá com o sonho de consumo máximo meu e da Bianca que é esse pequeno torninho aqui que eu já conversei com o Eduardo a respeito dele a gente vai pelo menos por enquanto continuar sonhando com ele obrigado Eduardo por receber a gente aqui na prazer o Eduardo é o pai do Alan eles formam uma dupla de profissionais aqui excelente que vai dar o melhor serviço que vocês possam imaginar aí nos carburadores de vocês e explica pra gente o que você vai fazer agora Eduardo a gente vai abrir esse diâmetro aqui que originalmente é 32mm pra colocar essa borboleta de 34mm pode ver que ela tá longe de conseguir entrar aqui tá então a gente vai abri-la pra 34mm tá legal a borboleta essa daqui ela não tem uma anotação mas normalmente se você vai olhar uma borboleta de um de um carburador vamos dizer uma borboleta original ela tem um número aqui em graus tipo 78 85 alguma coisa assim isso indica a inclinação da lateral dela aqui deixa eu chegar mais um pouquinho perto porque isso daqui é é é planejado de forma que no momento que você tá na situação de marcha lenta ou próximo a isso a a borda da borboleta ela fique paralela ao ao diâmetro ali do do corpo do carburador no caso da da base do do carburador ali que que ele vai fazer e pra que isso? pra que você tenha a melhor é o melhor controle de ar possível e uma marcha lenta constante então eu tava conversando com o Eduardo aqui antes o que que ele tá explicando pra gente esse esse diâmetro aqui onde vem o eixo da borboleta com o tempo ele vai se desgastando a borboleta vai ficando o eixo da borboleta ele vai ficando com uma folga lateral e isso com o vácuo que existe aqui embaixo do coletor de admissão é cria uma entrada de ar falsa e você acaba não conseguindo fazer o ajuste da nem da mistura e nem da marcha lenta corretamente então apesar do carburador ser é praticamente com poucas ou peças móveis as peças móveis que ele que ele tem são críticas no caso aqui o eixo da borboleta se ele tiver com essa folga você vai ter um uma entrada de ar falsa que vai comprometer tua marcha lenta tua mistura e a progressão do carburador fora isso que quando é quando o eixo da borboleta tem esse desgaste ele acaba conseguindo ter um desgaste nesse sentido e aí a borboleta em algum momento ela está mais pra cá outra ela está mais pra cá quando você acelera ele pode fazer isso então ele sempre está com com uma mistura imprecisa o a a ideia da gente trocar as borboletas e dele fazer essa esse serviço aí na na base do do carburador é justamente pra gente recuperar a precisão que só um carburador novo vai ter mas que ele vai devolver com o serviço que ele vai fazer aqui o claro que daria pra você manter o diâmetro original né se por exemplo é que eu pedi pra pra fazer um diâmetro maior de 34 mas por exemplo se a pessoa está com um de 32 o original é muito difícil pra ficar perfeito você tem que abrir no mínimo pra 32,5 tá mas fica que é pouca coisa fica praticamente na medida na medida estándar o na verdade eu que pedi pra ele eu falei pô Eduardo a maior que tiver vai eu quero ficar igual do do SP2 ele falou não sem problema então agora vamos ver o que que ele vai fazer nesse torninho maravilhoso deixa eu prender a base aqui no gabarito tá esse gabarito igual a gente também já teve a oportunidade de ver aqueles que o Chico fez pra segurar a carcaça é um dispositivo que ele faz pra prender aqui no caso o corpo de um carburador que já não tinha mais uso pra ele trabalhar como centralizando aqui a base do carburador pra que o torno consiga fazer o serviço ele tem vários ângulos aqui vários diâmetros cada carburador ele tem uma posição pra fazer o pré-alinhamento tá então o que que aconteceu quando ele começou a parafusar eu questionei ele porque que ele usava os parafusos mais finos do que do que a base porque ele falou que esse jogo é necessário porque por mais capricho que ele tenha feito nessa ferramenta quem vai determinar o a precisão aqui da usinagem é o próprio mecanismo do torno então ele tem essa ferramenta que agora ele vai aproximar aqui e vai encaixar ó lá da melhor forma possível aí sim tá com essa peça estando alinhada ele vai conseguir fazer o o aperto uma pressão aqui né tá aí Bianca você viu que só o torninho não adianta a gente vai ter que fazer algumas ferramentas aí agora a gente dá uma apertada no parafuso certo pronto já tá é alinhado de acordo com a centralização do torno e agora ele vai vir com a ferramenta e vai abrir pra é 34 exato vai retirando material aos poucos tem os furos da progressão se for tirar muito material de uma vez acaba estourando os furos tá é e eu imagino de repente deve fazer um risco alguma coisa né tem que ser bem devagar isso porque é um serviço artesanal né tudo que é um serviço artesanal não pode ter pressa né isso daí seria já mais ou menos a medida de 30 e meio se fosse colocar a borboleta 30 e meio seria mais ou menos esse canto de material que tirou vai ficar quase estando você tirou só meio milímetro aí então você vai dando passes de meio em meio mais ou menos até você chegar no no 34 bom ele já deu vários passes aqui esse daqui provavelmente é o último pra gente chegar na medida 34 tá então assim que ele finalizar aí a gente vai medir é um pouco demorado a gente não vai ficar repetindo todos os passos aí que ele tá dando a gente ficou mais ou menos aqui uns 15 minutos fazendo só essa base pronto tá 34 agora exato e o que que vai acontecer agora Eduardo? agora a gente vai retirar a base pra fazer o embuchamento do eixo maravilha tá agora a gente vai retirar a bucha aqui que é original tá que inclusive ele tem aquela bucha de poliuretano lá dentro pra colocar a bucha que é totalmente de metal certo pra você usar o eixo com o diâmetro do original original que é 8.0 mas tem um eixo desse que a gente usa 8.2 quando a ovalização aqui é pouca e tem de 8.4 que a gente já faz direto sem colocar bucha aí o embuchamento já fica no próprio alumínio tá que é um modo mais prático de fazer no caso dessa daí você vai fazer o que? é só colocar a bucha e colocar 8.0 tá vai manter então o diâmetro do vai manter o diâmetro do eixo original original a gente usa ele é conhecido como limatão né é como se fosse uma lima redonda a gente usa pra retirar a bucha esse tipo de bucha é até fácil ela nem precisa fazer força tá ela prende né é só um anelzinho é que aqui tem tipo como se fosse um aqui umas ranhuras né é mas ela parece um formato de uma rosca né um helicoidal e provavelmente é isso que é depois a gente arranca isso daqui a bucha original eu não sabia que tinha essa de plástico é tá aqui vai tirar o outro lado então essa bucha aqui ela faz as duas partes ela tem aquele anelzinho que a gente tirou aqui certo e tem essa parte que faz essa parte que no lugar de ser de plástico é de bronze agora a gente coloca aqui legal a reprensa bucha quando a gente bate aqui provavelmente o eixo não vai entrar porque criou uma rebarba né sim a gente passa agora no alargador de 8mm que é a mesma espessura do eixo tá e talvez elas também não estejam completamente concêntricas ali talvez tenha ficado um pouquinho torta vai ali pronto aí passando no alargador você garante que os dois furos aí estão concêntricos isso porque mesmo porque isso daqui é aço não importa né sim então ele vai ficar retinho agora ele vai por o eixo olha que bacana não tem resistência quando você gira com a mão e agora é só colocar borboleta é isso? é só colocar borboleta tá essa daqui é uma base do lado esquerdo ele tem dois rasgos do furo de progressão e o lado direito só tem um tá uma do furo de progressão é a outra do avanço a vácuo isso aí é pro lado esquerdo uma passa ar pro avanço sim lado direito é só um rasgo que bate com os furos de progressão aí monta ela nessa posição faz o alinhamento aqui dos furinhos vamos montar a aste de aceleração na base do lado direito uma montagem bem simples só vai a aste uma ruela e a portinha que trava a aste acertar ela aqui e esse terminozinho aqui com essa esfera é novinho né é ele tem um onde que tá aqueles pininhos que você me mostrou ó ele coloca os pininhos novos pra não ter perigo das varetinhas escaparem e aí ele dá uma prensada e fica um pininho perfeitinho aqui sem desgaste nenhum deixa eu pôr a chave 11 aqui tá bom como parte do capricho que a gente vai colocar nos carburadores eu peguei o Venturi prendi ele aqui no torninho o Eduardo e o Alan deixaram eu brincar um pouco aqui e só com uma lixa você consegue dar um acabamento e ele acaba ficando nessas condições e eu vou fazer isso nesse outro aqui da mesma forma ele é muito macio então na verdade a gente só dá uma encostadinha aqui pra não pra não entortar a peça e aí devagar você vem com a lixa claro eu tô tendo a oportunidade de fazer isso mas vocês podem simplesmente pedir e encomendar esse serviço aqui que eles vão fazer com o máximo de capricho é que eles viram que eu fiquei encantado com o torno e deixaram eu mexer pronto nada que 15 minutos não tenho me deixado bastante feliz de ter brincado com o torninho e certamente o fluxo de ar aqui vai ser otimizado vejam bem que eu não aumentei nenhum diâmetro tá o diâmetro continuou os 24 milímetros originais eu simplesmente procurei dentro do do possível tirar as letras que estavam aqui que podem causar uma turbulência no momento que o ar tá chegando aqui na região de baixa pressão e a mesma coisa pra saída então agora a gente vai fazer a montagem disso daqui eu tava conversando aqui com o Eduardo e com o Alan eles tem um monte de difusores caso você precise você pode entrar em contato com eles eles podem inclusive dar um acabamento desse daqui que a gente deu nesses aqui ó a gente tá tá preparando os carburadores o Alan tá montando aquele eu tô montando esse daqui ó como fica lindo esse serviço de blueprint no difusor pronto eu montei um o Alan montou outro e a gente tá com um par de carburadores Solex 32 modificados agora pra 34 com um blueprint diferente aqui a gente tem condições de dar uma polida no Venturi e a gente ainda tá usando uma borboleta 34 que certamente vai melhorar o fluxo a gente a gente tá aqui com o gicle principal 157 o de ar quanto? 115 115 e o de lenta eu vou fazer testes e vocês vão poder acompanhar isso entre 50 55 57,5 60 o que for o ideal pro motor funcionar por isso que a gente vai levar eles com os gicles separados tá legal o essa é uma modificação que particularmente eu recomendo muito pra esse tipo de carburador se você busca um pouco de performance usar uma base com a borboleta 34 isso dá uma boa diferença eu fiz isso no passado algumas vezes e o resultado é excelente o custo é bem baixo se o pessoal quiser somente essa base você tem como fornecer né Alan? eu tenho tá então vocês podem entrar em contato aqui com o Alan da AJ Carburadores ele pode preparar sem ser a base de troca inclusive um par de base desse daqui e na verdade o que eu tinha encomendado com ele eram essas bases aqui ele insistiu pra trazer os carburadores pra dar esse acabamento e eu nunca vi um carburador com um brilho desse aí não sei que milagre que ele fez e aí fica a seu critério se você queira mandar o seu carburador inteiro pra pra uma revisão aqui com ele se você quer simplesmente fazer o upgrade aqui na da base de 34 certamente você pode falar aqui com o Alan Alan muito obrigado pela recepção obrigado pelo serviço e a gente vai ter oportunidade em breve em poucas semanas porque pra gente vai ser alguns dias e mostrar o resultado prático de todas essas modificações no Fusquinha da Cátia agradeço então Alan a recepção que você deu pra gente abriu as portas da oficina em pleno domingo tá a gente tá aqui no domingo desde as 8 horas da manhã agora já provavelmente é meio dia fazendo esse serviço e agradeço ao pai dele também ao Eduardo que mostrou todo o serviço do torno e caso vocês tenham interesse o contato da J Carburador está aí na descrição do vídeo muito obrigado por ver os nossos vídeos e até a semana que vem tchau tchau tchau